Olá, bom dia! Bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais gente à memória. Tem uma conversa também sobre o Galo de Barcelos que chegou à Dundas Street. Se apresentar música do Cássio, um documentário sobre os geoparques dos Açores, Madeira e Continente. O Mátio Correia tem uma reportagem da Ilha Terceira. Temos bons conselhos dos nossos patrocinadores. Vamos falar sobre a Jamaica e este resort e outros também. E depois temos o programa Bom Dia, onde temos um especial para vocês. Só fique aqui comigo até às nove e meia na Série TV. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Série TV, assim como em todo o mundo, nas nossas redes sociais, no canal do Youtube e genteTV.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de gente nossa de sábado, dia 2 de outubro, diretamente daqui da Jamaica, onde eu tenho estado durante cinco dias para trabalhar e também apresentar este programa e não só, também relaxar um pouco e tomar um pouco desta vitamina D, deste bom tempo e de praia aqui na Jamaica. Espero que tiveram uma boa semana e obrigada pela sua companhia. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando mais um documentário, um documentário não, mais um Agente Memória. Agente Memória hoje é sobre o padre, uma conversa que eu tive com o padre Ferreira Moreno. Agente Memória O meu convidado é jornalista, investigador, o padre José Ferreira Moreno, mais conhecido talvez por todos como o senhor padre, que escreve em muitos dos jornais que nós temos a oportunidade de ler as suas histórias aqui na nossa comunidade. Bem-vindo ao programa de Agente da Nossa. Primeiro lugar, vamos informar aqui os nossos telespectadores, e a Nelly e Pedro também. É natural de onde? Natural de Ribeira Grande, São Miguel, Açores. E vive a onde? Em Auckland, Califórnia. Há quanto tempo? Depois eu estive na Califórnia, em Belém, emigrei em 1955. Uau! Porque eu, de Ribeira Grande, fui para Angra, para o Seminário de Angra, de 1946 até 1955, e depois vim para a Califórnia, completou o curso de senarista, padre. Fui o jornal de padre em 1959, portanto, já na Califórnia este tempo todo. E aonde? Em que zona? Sempre na mesma zona? Pois, trabalhei em São Leandro, Auckland, Fremont, Concord e São Leandro, Auckland. Na mesma área. A área da Bahia. A área. O senhor padre, diga-me qual é a maior diferença, uma ou duas das maiores diferenças, entre a comunidade portuguesa de Califórnia, e, por exemplo, esta da costa oeste dos Estados Unidos e aqui de Toronto. Primeiramente, toda a gente jura que a gente tem trabalhado com os portugueses em igrejas portuguesas. Na Califórnia só há duas igrejas portuguesas, em Sacramento e em São José. Naquele estado todo só há duas? Igrejas Nacionais Portuguesas. Sim, sim. Só há duas. Há paróquias em que há um padre português que dizem-me em português, mas não há igreja como aqui, nacional portuguesa. E eu tenho trabalhado sempre em igrejas americanas. Eu estou pronto a ajudar os portugueses, a chegar para várias sociedades portugueses, mas não digo missa em português, nem emprego em português. E escrevo em português, claro. É interessante. Toda a gente julga que eu falo em português, mas não falo, falo muito para que em português. E o seu padre continua a dar missas neste momento? É sempre em inglês. É sempre em inglês. Mas para portugueses também, mas é em inglês? É em inglês. É em inglês. Em agosto e agora este tempo, nas convenções da Irmã do Espírito Santo e da UPPSE, a missa da convenção foi em inglês. Tudo em inglês. Embora eu fale português, mas eu não celebro a missa em português. Acha que é necessário falar só em português para poder falar sobre a cultura portuguesa? Não. Para mim até seria bom falar em inglês, porque há muita gente que não compreende o português. Pode falar português, ok? Uma palavra ou outra. Mas não compreende o português. E é por isso que estou agora a fazer mais trabalho em inglês para o pessoal. E, por exemplo, no boletim da UPPSE, no boletim mensal, escrevo crónicas em inglês sobre a cultura portuguesa. E o povo gosta muito disso. Porque eles dizem, nós somos portugueses, mas não falamos o português. Pois. E nós não sabemos ler o português. O inglês é mais um... mais simples para eles e mais fácil. Mas quando é necessário falar português, pois tenho que falar português. Pois. Não peço para pregar em português, porque não prego em português. Não, nada. Nada. Há muitos jovens que participam nas suas missas, nas igrejas portuguesas? Ou é mais... Agora estou já aposentado, já. Sim. Já há dois anos. Estou já aposentado. agora para ter mais oportunidade para escrever para os jornais e para a rádio também. Portanto, agora estou mais desligado da atividade própria. Embora ajude ainda, embora vejam os doentinhos e façam enterros e estudo, mas estou agora mais comigo mesmo e tenho agora mais tempo para fazer o meu trabalho de escrever inglês e português. Porquê que escreve? E escreve sobre quê? Escrevo já desde criança. Gosto muito do folclore, de história, claro. Mas também outra coisa qualquer. Mas comecei a escrever ainda já, ainda muito jovem. Primeiramente, a velha com franqueza, foi na escola primária, na lição primária, quando o professor descobriu que eu tinha esse dom de Deus, porque é um dom de Nosso Senhor, claro. e depois, mais tarde, no seminário. Então, em 1952, foi quando eu me inscrevi para o jornal de Ares Açores. Portanto, no próximo ano, faz 50 anos que eu me inscrevi para o jornal. Uau! No próximo ano. E como tinha perguntado, mas não me respondeu ainda, escreve sobre quê? Sobre pessoas, história, cultura? Pois, ok. Pode ser, pode ser indivíduo, pode ser história, pode ser investigação histórica, mas eu gosto mais do folclore, cultura do folclore, da história antiga, do passado, mas claro, com relação com o presente. E foi o que eu fiz com o trabalho aqui de ontem, em que falei sobre o conselheiro açoriano e o conselheiro continental. Nas nascos do baile, naquele tempo, que era a divisão mais popular que havia nas Açores, era como o povo ia se juntar para um baile, na verdade. O baile havia também a dança, claro, havia aquele despico, o que se fazia cantoria, ali entre os cantadores e cantadeiras. E, claro, eu fazia a comparação entre a cantoria açoriana e a cantoria continental. E qual é a maior diferença? A coisa mesma coisa. A coisa é a mesma coisa. Pois. Os mesmos temas. Mais uma, sim, senhor. Porque a gente, ok, tudo veio de continente para os Açores, na verdade. Os primeiros povoadores foram continentais, portanto, eles têm as suas tradições para os Açores. E lá, os Açores, claro, naquele ambiente, ilhéu, fechado, pé no mar, tiverem a sua maneira de fazer de coisas e dizer coisas, na verdade. mas a original veio do continente. O senhor Padre já escreveu algum livro? Ainda não. Ainda não? Acha que já escreveu histórias suficientes para fazer uma biblioteca? Não. Ele tem material bastante, pelo menos, três livros. Um sobre folclore, um sobre história, um sobre acontecimentos atuais. mas é preciso do tempo necessário para escolher, teve uma escolha dos temas para um desses livros. Mas tem que ser três livros diferentes. Os assuntos são diferentes. É historiador também tem, faz pesquisa também de certas coisas. Não, é apenas amador. É amador. Gosto de estudismo, não sou, não pode me chamar historiador. Não são científicas, os seus estudos. Eu sou muito exrupuloso naquilo que faço, mas não me quer chamar a mim que sou a historiador autorizado em gosto e trabalho nisso e levo tempo e investigo e procuro. Acha que se eu tivesse dedicado nos Açores como padre ia ter a liberdade de fazer o que está a fazer neste momento? Não sei. Não? Nem quero pensar nisso. Nem quer pensar nisso. Eu tenho que pensar numa coisa, eu tenho que vender aqui, tenho que fazer aqui um espaço comercial, mas depois vamos continuar a conversar mais um pouco com o senhor padre Moreno. Vamos falar sobre o nome Moreno? Gente, memória. O padre Ferreira Moreno já faleceu há alguns anos, mas deixou muitos recordes com a sua escrita em vários jornais da comunidade, não só no Canadá, também em Portugal e nos Estados Unidos. Foi realmente um prazer ter conhecido aquele grande homem. Vamos agora ter os primeiros bons conselhos do programa de hoje e depois continuar com grandes imagens. Música Tchau, tchau. Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos, totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. Nós entregamos no tempo e no budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. É a altura de fazer o vinho e as melhores uvas já chegaram ao Macedo Wine Grape Juice Company, no 50 da Caledonia Park Road. Macedo tem as melhores uvas de Califórnia e do Canadá com mostros de grande qualidade garantido. Visite o Macedo Wine, no 50 da Caledonia Park Road e faça o seu próprio vinho a bom preço e da melhor qualidade. Macedo é o vinho que eu sirvo à minha mesa. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho.